Foi realizada a formatura da primeira turma dos cursos profissionalizantes ofertados gratuitamente para a população nanuquense pela Prefeitura Municipal de Nanuque, em parceria com o SENAC de Minas Gerais. Veja como foi. Uma das grandes queixas dos empreendedores brasileiros é a falta de mão de obra qualificada. Estar em constante desenvolvimento, sempre buscando formação, é fundamental para qualquer pessoa ingressar no mercado de trabalho. A Prefeitura Municipal de Nanuque, se preocupando com a juventude do nosso município, hoje está formando aqui duas turmas, mais de 40 jovens, mais de 40 pessoas, em parceria com o SENAC, um órgão conceituado em todo o país, e a gente fica feliz demais por poder proporcionar isso para toda a população de Nanuque. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, em parceria com o SENAC de Minas Gerais, disponibilizou gratuitamente cursos técnicos para a população de Nanuque. As aulas foram realizadas na Escola Profissionalizante da Vila Nova. Estamos aqui formando duas turmas do curso de assistência administrativa, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Nanuque e a Instituição de Ensino SENAC. Então, é um dia muito feliz na qual a Secretaria de Desenvolvimento, através da Prefeitura, reativou a Escola Profissionalizante aqui na Vila Nova e já reativou com o início de um curso de assistência administrativa. Então, hoje nós estamos formando duas turmas, então a gente fica muito feliz e é um dia de muito orgulho para nós, quanto gestão municipal, por incentivar a educação e incentivar capacitações profissionais no nosso município.